Conforme prometido, vamos receber o nosso convidado. Ele é político, quer ser presidente do Brasil e é tolerância zero, Diguinho. Bolsonaro! Muito bem, opa, fechado, ok. Bolsonaro! Muito bem, obrigado por ter vindo. Isso aí, tá bom, obrigado já está satisfatório aí. Sem viadagem aí, você gosta de, ah, me dá educação porra nenhuma. Obrigado, valeu, valeu. Estou aqui porque eu tenho os meus interesses, tá ok? Tá ok, tá confiante? Tá confiante com a eleição? Nós ganhamos, né? Quem não votar já sabe, já sabe! Quais são seus projetos? Meu projeto é acabar com a viadagem, ok? Quem quer acabar com essa palhaçada aí? Você viu esse cantor aí, outro dia? Qual? Eu recebi uma ofensa no meu WhatsApp. Ah, opa. Aquele papo vitado, ok? É um absurdo esse cara aí, porra. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele foi dançar com a bundinha até, porra, a chicarabuna dele só de uma mulher aqui. Ah, me pegou! É verdade. Porra! Eu lembro, meu amigo. Você viu isso aí? Vê, vê, vê. Você não gostou? Mas você não gostou? Eu falei, porra, tem um pezinho de mamão ali na minha menina, porra. Porra, que absurdo isso aí. Eu acho isso inadmissível. Isso aí é criação. Isso é criação, porra! Mas deixa o cara dançar, porra. Mas ele cai, cara não. Que porra gay é isso aí? Vamos definir isso aí. A educação é da criança aí. Kit gay, porra. Isso que é essa putariazinha aí. Tem que acabar com isso aí, Danilo. Mas o cara tem que ter a liberdade de dançar, de ser o que ele quiser. Se eu fosse pai, tá ok? Ok. Se eu fosse um filho gay, eu prefiro ser um cara que tenha como. E tem mais. Pera aí. Tá. Eu acho inadmissível. Eu tenho uma vergonha. Eu prefiro dar o cu do que ter filho viado, tá ok? Eu prefiro mesmo. De boa. De boa, de boa. Eu prefiro mesmo. Mas aí, ó, você fala umas coisas dessas, o pessoal vai acusar você de ser preconceituoso com razão. Preconceituoso? Eu não tô vendo um cara falar, a não ser a outra emissora concorrente de vocês aí, tá ok, que adora falar mal de mim. Tá ok? Tá ok. Sobre o rapaz da ginástica aí. Você viu isso aí, o rapaz da ginástica? Que pegava no pirulito dos meninos aí na ginástica olímpica aí, é? Não vê. Ah, um médico? Não, o cara da seleção aí, da seleção da ginástica. Médico da seleção. Que pegava no pirulito das crianças. Que é um boiola, né? Pegava uma bolinha. Bolinha. Olha lá, você ficou de bola, cara. Ninguém fala nada. Eu falo. Tá certo. Aqui no SBT eu tô falando e... Tô nem a ré, pô. Tá certo. Se quiser que venha me pegar... Ah, e os projetos, como é que tá? Projeto é sair tiro, porra de bomba em todo mundo aí. Você é a favor do... Eu sou igual a Roja, mete bala nessa porra, né, Roja? Fala aí. O Twitter do Roja é uma metralhadora. Você gosta de metralhadora? Metralhadora? Tem que... Rapaz, eu acho o seguinte. Essa é a única solução pro Brasil? Não tem outra. É olhar pro céu, ficar de joelho e falar assim, Deus... Oh, Deus... Precisa de uma cedo agora. Oh, Deus... Dei-nos a graça do que o Brasil tá precisando. O Brasil precisa de uma salvação e vem do céu, olha aí, ó. Olha que coisa linda, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, isso aqui é a salvação do Brasil, porra. Isso aí? Isso aqui? Você tá de brincadeira. Imagina isso aqui, você vai no mercado, compra uma cebola, um tomate e tá lá, ó. Olha lá. Doze vezes aí no cartão, você compra uma dessas, vai no mercado. Brasileiro vai saber usar arma? Oh, rapaz, a gente ensina, rapaz. Esse povo é esperto, rapaz, olha aqui, ó. Você bota no banquinho do HB20, sabe, no caroninho do carro aqui, ó. E você sai assim. Isso aqui, Danilo Gentile, tá ok? Ok. Isso aqui acaba com a fome. Acaba com a fome. Claro, porra, você tá aqui no seu carro, tá ok? Tá dirigindo. De repente vem aquele menino no carro, sabe, no vidro. Você, porra, não, menino, tinha me dado dinheiro quando eu tô com fome. Pronto! Acabou a fome, porra! Calma, né? Você já tá falando, né? Você já tá falando. Ah! O Brasil, o Brasil, o Brasil, tá ok? Tá bom. O Brasil tá gastando muito dinheiro no hospital com colesterol, o nego morrendo com um negócio de sangue. Você pega e dá no gordo, assim, ó. Mas isso ainda é meio radical, não? Não, isso aí é pra resolver logo. Isso aí é meio radical, vai. Eu sou radical mesmo. Tá certo. Quem quer e não quer, quem não quer que se foda? Que se não quer votar, foda-se. Tô nem aí.